A primeira noite da 19ª edição do SCI contou com a presença do medalhista olímpico do vôlei, o Tand, que marcou professores, acadêmicos e a comunidade com a palestra A Vida é um Jogo. A gente tem que jogar esse jogo da vida todos os dias, cara, e mostrar para essa rapaziada aí, vocês que são o futuro mesmo, e agora, o futuro presente, é mostrar para eles, para acreditarem neles, para se reinventarem, para se jogarem juntos esse jogo, que é fundamental para a nossa existência. A gente saindo de uma pandemia com responsabilidades, testados, vacinados, é tão bom encontrar pessoas, movimentar pessoas, e eles sentirem esse calor humano entre vocês mesmos, é fundamental para a gente ter sucesso na vida. O ex-jogador inspirou o público com sua trajetória de vida, nas quadras e na carreira de apresentador de televisão, onde sempre se reinventou. Quando ele começou a falar de tudo o que ele tinha feito, a gente ficou sem saber o que pensar, sem saber o que fazer, porque ele já fez tudo, ele se reinventou a cada momento, né, o não desistir, você ser o protagonista do seu próprio jogo, da sua própria vida, né, ele citou em provas, a gente não vai bem, não tem problema, né, a gente faz de novo, a gente tenta se reinventar, isso é uma coisa que eu peguei muito nessa palestra, a gente ser o protagonista e a gente não desistir. A interação com a plateia foi um ponto forte do evento. Tandio propôs uma gincana de comunicação, onde os alunos e professores deveriam passar a mensagem de forma correta. A Andréia participou e levou o aprendizado para casa. Era a gincana de comunicação, a missão dela era passar, ver o caminho que a comunicação faz até o término. Então assim, desde quando é passado uma palavra, um gesto para uma pessoa, e como que ela chega lá no final, no término dessa comunicação. E para encerrar a noite, Tandio deixou uma mensagem de motivação a todos que acompanharam a apresentação. Continue sonhando, sonhe e realize os seus sonhos, ele se torna realidade, o meu se tornou realidade. Um menino de 12 anos de idade, reprovou dois anos, teve dificuldades para ser eficiente, em que a sua família às vezes falava para não jogar voleibol, contra tudo e contra todos, eu acreditei em mim, cara, e eu posso falar, faça o seu melhor que o sucesso apareça.